E essa é a SOS Computadores, que já existe há 16 anos, já formou meio milhão de alunos e tem 63 unidades espalhadas por todo o Brasil. Esse é um curso conceituado no mercado, as empresas dão muito valor para cada aluno que está aqui aprendendo e cada aluno que sai formado, não é verdade? Esse é um grande diferencial da SOS. O aluno que é formado aqui dentro é muito bem visto no mercado de trabalho, porque as empresas sabem que o aluno formado na SOS sabe mexer bem, conhece bem a informática, vai saber trabalhar bem com o computador. Bom, sem contar que você tem algumas vantagens. Aqui você já aprende a lidar com as situações que o mercado de trabalho vai te propor, não é verdade? Sim, sim, sem dúvida. Essa é a proposta da SOS. Direcionar o nosso curso para que o nosso aluno encontre aqui dentro situações que ele vai vivenciar lá fora e esteja preparado para essas situações. Bom, além disso você vai aprender a preparar um currículo, vai deixá-lo na internet. Você sabe que a gente tem um amigo que trabalha no Shop Tour, que só trabalha no Shop Tour porque fez curso na SOS Computadores. O Shop Tour viu o currículo dele e hoje ele faz parte da nossa equipe. E é assim mesmo que pode acontecer com você, você que está procurando o encaminhamento profissional, você que precisa aprender computador. Gente, informática é tudo hoje em dia, né? Tem que vir para a SOS, tá? E olha, o material deles é um material muito bonito, ele é totalmente ilustrado, prático, tá? Para você entender, manusear e próprio de você, sem custo nenhum, não é isso? Sem custo nenhum. E esse certificado aqui faz a diferença? Faz, faz toda a diferença, é reconhecido pelo mercado de trabalho e nosso aluno terminando o curso ele tem direito a esse certificado. Agora o mais interessante, eles estão com uma super promoção, garantem para você o menor preço. Se você encontrar mais baixo, eles vão bater o preço da concorrência. De segunda a sexta, às oito, às dez, no sábado, às oito, às cinco, pelo 0800-11-7273. SOS Computadores, você precisa saber informática. Vem pra cá. Isso aí.